Ó, já quero começar o vídeo já mandando recado pro pessoal ver, ai, não pode zoar, a gente perdeu, eu não tô nem aí, cara, é a rivalidade exatamente, o negócio de zoar rival é isso, não importa a sua situação, você tem que zoar, porque pô, se não puder zoar rival, acabou também, então se você não gosta de zoar rival quando a fase tá ruim, mano, nem vê o vídeo, mas eu já tô dando recado que eu já tô antecipando que tem, eu sei que tem gente que comenta isso, mas enfim, Corinthians perdeu, não dá nem pra comparar, tudo bem, a gente perdeu pro Vitória, foi feio, só que o Corinthians além de perder ainda continua ali na briga, né, ganhou dois jogos aí, parecia que tinha respirado, mas não, viu, situação ainda tá feia, vamos dar uma olhada nas reações dos corintianos aí, com 2x1 pro Atlético Mineiro, dois gols de pênalti do Hulk, hein, meu Deus, hein, Hulk, bicho chegou a reclamar, hein, dessa vez não tem o que falar, vamos ver aqui, o pessoal da Energia aqui no segundo gol, segundo gol de pênalti do Hulk. Mas é fogo, né, os caras, putz, não tiveram quase oportunidades assim, chance de gol e dois pênaltis, mas vamos lá, Depau, esse Hugo vai pegar, Depau, esse Hugo vai pegar. Vai, Hugo, espera ele bater, é Hulk de novo, pênalti para Atlético Mineiro, Hulk contra o Hugo Souza, o Hugo Souza tá pegando demais hoje no jogo, vai, Hugo, faz a sua parte, garoto, partiu, Hulk, bateu, cara, cedemos dois pênaltis fora de casa, aí realmente, tem que remar tudo de novo agora, Fiz Grilo. É, aquele carrinho dentro da área é uma atitude temerária, ele não olha a chegada do jogador, é isso que eu quis dizer, que ele não vê a chegada do jogador, mas o carrinho é uma atitude temerária, dentro da área, qualquer choque, pênalti foi o que marcou o hábito da partida, e aí, muito esperto o Hulk, goleiro de um lado, bola do outro, é gol do Atlético Mineiro, é aquilo que nós falamos desde o começo, mata o jogo, tem oportunidade, o Atlético Mineiro é um time que tem muito recurso técnico, aí, em dois pênaltis, dois a um para o Galo, o Galo vai chegando a mais uma vitória no Campeonato Brasileiro. Calma que nós vamos empatar. É, não deu, né, vamos dar uma olhada agora no Ben, o Ben já faz tempo que eu não trago por aqui, né, vamos dar uma olhada, ele tinha acabado de postar aqui, quando eu abri, vamos ver o que ele falou. Fala, meu povo, começando mais uns 60 segundos do Ben, João. Dois a um para o Galo, dois gols do Hulk, o Hulk joga a bola, né, não é bom o Hulk, viu, pelo amor de Deus, como ele joga a bola. Mas, olha, o Corinthians perdeu, mas jogou bem, hein, o Corinthians estava jogando bem, fez um bom primeiro tempo, o Fagner realmente não pode ser reserva do Matheusinho, em hipótese alguma, o Félix Torres não dá para jogar do lado, esse André Ramalho é bom. Ah, o segundo pênalti do Galo foi? Olha, gente, muita gente falou que não, eu achei que foi ali pelo, eu vi rápido na televisão, para mim foi pênalti, mas o Corinthians jogou bem, o Yuri Alberto, o Yuri Alberto fez um gol de cabeça, bonito gol, mas o Yuri Alberto, ele desperdiça os gols fáceis e faz os difíceis, né. O Corinthians cansou de perder gols e acabou a imensibilidade do Ramon Dias, jogou bem, aqui que adianta, né, perdeu, mas não perdeu igual eu estava perdendo antes, hein. Fala, meu povo. Perdeu, mas não perdeu igual eu estava perdendo antes, é foda, hein, vamos ver o Marcão. Fim de jogo na Arena MRV, o Corinthians perde para o Atlético Mineiro por 2x1, mas perde para ele mesmo, erros bestas, erros cruciais, infantis, os dois tênaltis foram erros bestas. Primeiro, uma bola que o Garro ali leva a mão na bola, o segundo, o André Ramalho, um zagueiro com a experiência que ele tem, não pode ser juvenil dessa forma, e o Corinthians perde para ele mesmo, perdeu muitas oportunidades, poderia ter vencido essa partida, muito parecido com o que aconteceu no jogo do Grêmio, sabe. O time que não faz toma, o Corinthians precisa aprender a matar as partidas. Já melhorou muito, muito na mão do Ramon Dias. Só que esses erros custam uma melhor classificação para o Corinthians. Não acho que o Corinthians briga para cair, não acho mesmo, apesar das posições, mas tem que tomar cuidado, tem que tomar cuidado, o futebol já é outro, já dá para a gente ter perspectiva de melhora, de não ficar ali no Z4, mas o Corinthians perde mais uma vez pontos cruciais para sair dessa situação desconfortável e perde para ele mesmo. Ramon Dias precisa arrumar, isso no time já arrumou muita coisa, mas o Corinthians precisa aprender a matar as partidas. Isso aí, mais uma derrota na conta do próprio Corinthians. Marcão abatida, agora vamos para ele para fechar com chave de ouro. Ah não, doido! Corinthians perdeu de novo! Corinthians perdeu de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, meu irmão! Já estou pretinho de raiva. Ah não, doido! Só isso. Vamos dar uma olhada aí como que ficou o Brasileirão, né? Inclusive de aproveitar ver como ficou ali a parte de cima também, né? Palmeiras aí, ó. Flamengo e Botafogo com 40 pontos, 4 na frente do Palmeiras. Flamengo com um jogo a menos, né? Ou seja, pode ir para 7 pontos da frente. E o Fortaleza, que tem o mesmo número de pontos do Palmeiras, tem um jogo a menos, assim como o Cruzeiro tem um ponto a menos e um jogo a menos. Então o Palmeiras pode ser ultrapassado pelos dois, tá? Então o Palmeiras tem aí umas questões aí para resolver, hein? Agora vai começar a sequência difícil, né? De Copa do Brasil, depois tem Libertadores, mas esse Brasileiro aí, o Palmeiras tá, né? Já deu aquela boa moscada aí. E depois, né? Ali embaixo, o Corinthians tá com 19 pontos e 20 jogos. O que tá complicado para o Corinthians aqui é o seguinte, né? O Grêmio, por exemplo, que ganhou hoje, né? Tem dois jogos a menos, mas o Grêmio já saiu do rebaixamento. Mas, aqui que pega o Cuiabá, o Cuiabá tem 17 pontos, tudo bem. Você vai falar, pô, o Cuiabá vai ganhar esses dois jogos a menos? Não sei, mas tem a possibilidade, né? Então tem dois jogos a menos, se ganha, né? Vai para 20 e 23, ou vamos supor, ganha um e vai, empata outro, iria ir para 21, por exemplo, né? Ou se empatar dois, por exemplo, vai para o mesmo número de pontos do Corinthians. Então, assim, a situação do Corinthians, pensando em zona de rebaixamento, ainda não é nem um pouco tranquilo. O próprio Vitória tem o mesmo número de jogos, mas tem só dois pontos a menos, que é basicamente um jogo. O Corinthians pega agora o Juventude em casa, né? Assim, não imagino que o Corinthians vai perder esse jogo, mas, né, também não dá para se duvidar muito. E aqui tem um ponto também, né? Fluminense, eu acho que vai começar, ganhou do Palmeiras, ganhou agora do Bragantino. Chegou a 17 pontos, né? Então, assim, tá a dois pontos. Aí tem um jogo a menos, ó. Há dois pontos do Corinthians e um jogo a menos. Então, Fluminense aqui... Tudo bem, eu falei aqui de Cuiabá e Vitória, acredito que realmente vão continuar com as dificuldades. Mas o próprio Grêmio e o Fluminense aqui são uma preocupação bem grande para o Corinthians. Eu acredito que eles hoje têm mais condições que o Corinthians de pontuar, né, nas próximas rodadas. Tudo bem que o Corinthians tem o Juventude agora. De qualquer forma, o Corinthians também tem a Copa do Brasil, né? Depois tem a Sola Americana. É aquele momento, pô, a gente que está ali em cima tem essas dificuldades também. Você vai poupar e aí você perde ponto no Brasileiro. E aí você poupa no mata-mata, aí você perde no jogo de ida. Depois fica difícil recuperar a volta. Esse mês de agosto que vai entrar aqui, ele vai ajudar e ferrar com muita gente, viu? Esse mês aqui vai ser crucial para o futebol brasileiro. Beleza? Deixa seu like aí, seu comentário. É muito importante. Tamo junto. Tchau. Tchau.